Mais um jogo que o Mengão atropelou, porra! Mais um jogo que o Mengão passou o carro! E vou dar um papo pra vocês, secadores de plantão! Não adianta ficar até tarde secando o Flamengo, porque essa porra de ser eliminado na fase de grupo acabou! Isso faz parte do passado, porra! Tu viu ontem? Cadê o Messi? Cadê o Suárez? Atropelamos o Barcelona! Eu nem vi esses caras em campo, porra! Hã? Que? Foi Barcelona de Goaiaquil? Foda-se que é de Goaiaquil, que é de Estoril, que é de Doril! Eu sei que eles veem o Flamengo e eles tudo sumiu, porra! É o Mengão! Que diferença faz ser de Goaiaquil? Você dá as pá! O Flamengo vai atropelar geral! O Mengão é máquina! Máquina! Máquina de fazer gol, de fazer dinheiro! É tudo nosso esse ano, porra! Pode ser cá, caralho! Que se foda qual é a filial do Barcelona! Vão atropelar falsidade, filial, matriz! Foda-se, porra! Isso aqui é o Flamengo, caralho! Lijão Sincero! Iiiiiiiiia! Má! Má!